É galera, 7 de outubro, não se esqueça, Francisco Júnior pra prefeito e Roberto Lamartino vice, vote 23! É 23 e confirma, é 23 e confirma, Francisco Júnior pra prefeito, Roberto Lamartino vice! É 23 e confirma, é 23 e confirma, Francisco Júnior pra prefeito, Roberto Lamartino vice! É galera, pra nossa cidade eu quero mais saúde, educação, turismo, cultura, transporte e ecologia, pra isso é Francisco Júnior e Roberto Lamartino, vote 23! No 23 que vou votar, com muito orgulho confirmar, com Francisco e o Roberto juntos vamos caminhar! No 23 que vou votar, com muito orgulho confirmar, essa é a oportunidade, Juquitiba vai ganhar! Vote no progresso, vote no futuro, vote no 23, Francisco Júnior e Roberto! Vote no progresso, vote no futuro!